Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo Eu posso ouvir a força da igreja católica nesse estádio Quem é católico aqui? Glória a Deus O tema sobre o qual me pediram pregar É sobre a visão do inferno e a mensagem de Fátima Eu queria começar lendo as memórias da irmã Lúcia Acerca do dia 13 de junho de 1900, de 1917 Alô, voltou Diz a irmã Lúcia Nossa Senhora mostrou-nos um grande mar de fogo Que parecia estar debaixo da terra Mergulhados nesse fogo Os demônios e as almas Como se fossem brasas transparentes e negras Ou bronzeadas com forma humana Que flutuavam no incêndio Levadas pelas chamas Que delas mesmas saiam Juntamente com nuvens de fumaça Caindo para todos os lados Semelhante ao cair Das fagulhas Nos grandes incêndios Sem peso Nem equilíbrio Entre gritos e gemidos de dor e desespero Que horrorizava E fazia tremer de pavor Os demônios distinguiam-se por formas horríveis E asquerosas de animais espantosos E desconhecidos Mas transparentes e negros Esta vista foi um momento E graças a nossa boa mãe do céu Que antes nos tinha prevenido Com a promessa de nos levar para o céu Na primeira aparição Se assim não fosse Creio que teríamos morrido De susto e pavor Em seguida levantamos os olhos Para a nossa senhora Que nos disse com bondade e tristeza Vistes o inferno Para onde vão as almas dos pobres pecadores Para as salvar Deus quer estabelecer no mundo A devoção Ao meu imaculado coração Queridos irmãos Hoje pela graça de Deus Nós estamos em tantos milhares Aqui reunidos neste estádio do Morumbi Deus nos colocou aqui Neste dia Nesta hora Para que nós escutemos O apelo do céu Agora é o tempo favorável Agora é o dia da salvação Eu não sei de onde você veio Não sei quantos anos você tem Não sei qual é a tua história Nem quais são as tuas lutas Mas o que eu sei É que se o Senhor te trouxe aqui Para que você escutasse Esse apelo É porque ainda há tempo De fazer algo Pela tua salvação Nossa Senhora quis Mostrar aos pastorinhos em Fátima O inferno Eram apenas Três pequenas crianças 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 inocentes Crianças ainda Em idade escolar Que não sabiam direito Quase nada da vida Para que elas pudessem Passar o resto Das suas vidas Rezando pelos pecadores Para que eles não fossem Precipitados Precipitados do inferno Rezando por todos nós Para que nós pudéssemos Escapar da condenação Nossa Senhora quis Que ao final de cada Dezena do Rosário Nós disséssemos a Jesus Livrai-nos do fogo do inferno E ela o quis Por quê? Haveria de chegar o dia E o dia já chegou Em que muitos Não acreditariam mais Na existência do inferno Muitos pregariam Uma misericórdia de Deus Que na verdade Não é misericórdia Que é apenas Uma amnistia Para o pecado Ela se levantou Como mãe E como profetiza No início do século XX Para trazer uma lembrança Para a igreja O inferno existe E nós precisamos Corresponder aos apelos Da graça divina Para não sermos Condenados A escritura diz A seu tempo Quando resvalar o seu pé Ele há de cair O pecador Impenitente Que não se arrepende Do seu pecado Que está endurecido No mal Está caminhando Sobre um abismo Por uma cobertura fina Como uma casca De ovos A qualquer momento Ele pode cair No inferno E ser devorado Pelas chamas eternas Das quais diz Jesus Que o seu fogo Que o seu fogo Não morre E o seu verme Não se apaga A única coisa Que separa um pecador Que está em pecado mortal E não se arrepende E se confessa Da condenação do inferno É a vontade É a vontade De Deus Porque não é chegada Ainda a sua hora Mas quando a sua hora Chegar Quando chegar a hora De prestar contas A Deus Esta hora Que ninguém conhece Esta hora Que ninguém sabe Qual é De improviso Sem que ele saiba Como Cairá no abismo Sem ter mais nada A fazer Por si Pela sua alma Queridos irmãos Este perigo É muito sério O Salmo 73 Diz Tu certamente Os pões Em lugares Escorregadios E os fazes Cair na destruição O pecador Que brinca Com a sua alma Que não se coloca Em dia Com Deus Que não se arrepende Que não se confessa Está em grande Perigo Quando ele Menos pensar Des Carreiro Abaixo Ele cai Ele cai Pelo despenhadeiro E não poderão Fazer nada Por si Não duvidem Que o inferno Existe Não duvidem Que o inferno Existe Por um só motivo Deus é santo E ele não Trata O justo E o ímpio Da mesma maneira Ele não Trata Da mesma maneira Ao que crê E o que não Crê Deus é santo E ele não Tolera o pecado Nós não Podemos Conviver Pacificamente Com o pecado Nós não Podemos Viver De maneira Tranquila E descansada Enquanto a nossa Alma Está Acampada No mal O pecador Que não se Arrepende Merece A condenação Eterna Merece Porque a sua Vontade É oposta A vontade De Deus Ele colocou Numa balança De um lado A sua vontade E do outro lado E do outro lado A imensa Vontade De Deus E ele Achou com mais Peso A sua Própria Vontade Deus Não pode Tolerar O homem Leviano Deus 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 Não pode Salvar Aquele Que não Faz nada Para obter A salvação O homem Pecador Está atado Por um destino Traçado Por ele Próprio E pela sua Falta de arrependimento A esse destino Eterno E isto Não está No futuro O pecador Já está Debaixo Da sentença Da condenação Jesus diz Em João Capítulo 3 Versículo 18 Quem não crê Já está Condenado Ele diz Em João 3 3 6 Aquele que crê Está Salvo Mas aquele Que não crê Sobre ele Paira A ira De Deus Jesus Diz Aos fariseus Vós sois De baixo Eu sou De cima Aquele Que não Se converte Aquele Que não Se arrepende Aquele Que não Toma Horror Pelo Pecado Aquele Que não Trava Uma guerra Contra o Pecado Saiba A sentença De condenação Já está Sobre a Tua Cabeça É questão De tempo É questão Talvez De dias É questão Quem sabe De horas Deus está Te dando A oportunidade De escapar Da condenação A palavra Diz Que os ímpios São vasos De ira Vasos Que estão Prontos Que estão prontos Para receber A ira De que fala O livro Do apocalipse O livro Do apocalipse Diz Que naquele Dia Ele calcará Os pés O lagar Do furor Do furor Da ira De Deus Ele não Fala Apenas Da ira De Deus Mas do furor Da ira De Deus Por que? Porque o pecado Excita A indignação Do Deus Onipotente O pecado É um insulto O pecado É uma provocação O pecado É um ato De rebelião No qual Nós chamamos Um Deus Todo poderoso Para a guerra Nós Não Podemos Fazer Com que o pecado Se transforme No nosso Modo de viver A nossa geração Está sendo Doutrinada Para o inferno Ela está sendo Educada Para abraçar Tudo aquilo Que o inferno Apresenta Como valor Pecado De prostituição Imoralidade Pecado De cobiça Das coisas Materiais Pecado De rebeldia Contra Deus De desobediência A sua palavra Meu querido Irmão Abra os teus Olhos Nós Não podemos Ter a sorte Dos filhos Da ira Hoje o Senhor Passa por esse estádio Entra Pelas redes De comunicação Para dizer A todos vocês Que estão Escutando essa palavra Ainda há tempo Mas você não sabe Quanto É preciso Voltar Para Deus É preciso Voltar Para o Senhor São João Diz Na sua primeira epístola Aquele que peca É do diabo Jesus diz Que um homem Bem armado Traz guardado A sua casa Para que o ladrão Não a arrombe Aquele que se entregou Ao pecado Aquele que se jogou No pecado De maneira consciente De maneira consciente Voluntária Este Já pertence A satanás Não importa O que ele Faça Se ele não se arrepender E voltar Para Deus Ele já pertence Ao diabo Quando ele morrer O diabo E os seus demônios Pularão Sobre a sua alma Para buscar Aquilo que pertence A eles Se você Se entrega Ao pecado De corpo E alma Saiba Você já tem dono E não é Deus Que é o teu dono O pecador Detesta Tudo aquilo Que é de Deus Não quer saber De oração Não quer saber De sacramentos Não quer saber De pregação Não quer saber De ouvor Não quer saber De nada Aquele que crê Em Jesus Quer a palavra Quer os sacramentos Quer a oração Quer uma vida Com Deus Este tem amor Pelas coisas de Deus Se a morte Repentina o pegar Ele está preparado Ele está preparado Para ir com Jesus Deus Não prometeu A salvação A todos Deus prometeu Um salvador Deus Não prometeu A salvação A todos Mas Deus Prometeu Um salvador Deus prometeu E cumpriu E cumpriu A sua promessa Jesus Morreu na cruz Em teu lugar Ele morreu na cruz Para pagar Os teus pecados Hoje o meu convite A você Em nome do Senhor É Sai De Sodoma Sai E não olha Para trás Abandona Abandona As tuas Companhias De pecado Livra a tua vida Faz como Jesus Diz Sobe para os montes Vai para a vida De oração Como dizia São Paulo Como embaixadores De Deus Nós os exortamos Deixai-vos Reconciliar com Deus Buscai o Senhor Enquanto pode ser achado Invocai-o Enquanto está perto Deixe o perverso O seu caminho O inico Os seus pensamentos Converta-se ao Senhor Que se compadecerá dele E volte-se para o nosso Deus Porque é rico Em misericórdia A porta da salvação Está aberta Eu quero convidar você A entrar pela porta da salvação Você que precisa se converter A Jesus Não espere mais nenhum minuto Você que está afastado Da igreja Afastado dos sacramentos A graça de Deus Te alcança Onde você está Vem para Jesus Agora Se arrepende Dos seus pecados Recebe A graça Do arrependimento Da contrição Você que está em casa Chegou a hora De colocar a tua vida Em ordem Chegou a hora De voltar para Deus De todo o coração De todo o coração Com lágrimas Que prometeu Atenda aos apelos de Nossa Senhora E pegue horror ao inferno Se você pudesse ir ao inferno agora E conversasse com todos os condenados que estão lá E lhes perguntasse Você imaginava que você iria para o inferno? Eles responderiam Não Nós pensávamos que seríamos salvos Mas eles perderam a oportunidade que Deus lhes deu Hoje, essa oportunidade se apresenta para você Vamos todos dizer juntos Oh meu Jesus Perdoai-nos Livrai-nos do fogo do inferno Levai as almas todas para o céu E socorrei principalmente as que mais precisarem Oh meu Jesus Oh meu Jesus Oh meu Jesus Oh meu Jesus Mais precisarem A vossa misericórdia E aí E aí Obrigado.